Deixa eu ver, pergunta do Guts. Tio Chico, existe a possibilidade de outras marcas chinesas ou indianas entrarem no mercado brasileiro igual a Bajaj fez? Tipo a TVS que faz excelentes motos? Sim, Guts, há possibilidade da Hero, né? Tem ameaça aí, ameacinha da Hero de vir pra cá pro Brasil. Né? A Hero tem umas motos meia boca, tá, gente? Eu queria muito que a Benelli viesse pra cá, que a CFMoto viesse pra cá. Aí sim, mas a Hero, é bom. É bom pra poder dar um... Quem sabe ameaçar um pouco a Yamaha, a Honda, né? A Yamaha, a Yamaha. Gente, hoje a Yamaha, se sair do Brasil, não faz falta. Não faz fazer falta pros trabalhadores, né? Mas pra gente não faz não. Vinícius, é, Vinícius, enfim. Pergunta, acha que a Honda tem interesse em competir nesse mercado de pequenas esportivas, mesmo depois do fracasso da CBR 250R? Acho que não. Acho que a Honda, ela tá na posição muito confortável no mercado. Então, ela só vai se mover quando ela observar que o nicho tá valendo. Por exemplo, se o nicho esportivo... A Yamaha, ela já faz a Copa R3. A Honda, ela tem a Copa 160. Ela já faz isso, né? A Honda, ela já tem a Copa, né? 160, das CGs carenadas. A Yamaha tem a Copa R3. Essa moto, essa 155, né? A R15, ela vai também entrar na parte esportiva da Yamaha com a Copa, provavelmente, Copa R15. Mas a Honda, ela realmente só vai mergulhar num nicho se ela observar que isso pode incomodá-la, não ameaçá-la. São duas palavras muito diferentes. Ameaçar e incomodar. Então, a Honda, ela pode se sentir incomodada. Assim como no nicho das motos custom. Se ela entender, poxa, tá vendendo bem, hein? Vamos ver o que é que dá. Vamos importar aí umas 60 motos, umas 60 Rebels. Vamos ver no que é que dá. Então, a Honda, ela tá observando. Mas ela tá na posição muito confortável, galera. Ela não precisa fazer apostas. Vocês entendem que quem tá lá embaixo é que precisa fazer aposta pra tentar avançar em algum nicho de mercado. A Yamaha, ela é um picolé de chuchu. Ela não se movimenta pra nada. Então, assim, quando ela lança, ela... Esse lançamento da R15, ela nada mais é do que um fomento da Copa R15 e reforço de marca. Tá? Só. Eu não vejo pra poder pegar uma fatia, um nicho de mercado, nada disso. É ganhar dinheiro em cima dessas motos, vendendo pra algumas pessoas, mas vendendo pra alguns times, né? Algumas... Alguns times pra correr nessa Copa. E reforço de marca, não é nada demais. Essas duas marcas, elas não precisam... Elas não querem... A Yamaha não quer brigar com a Honda. Ficou claro pra vocês, né? Vocês percebem isso. A Yamaha não quer brigar com a Honda. Ela não tá nem aí. E a Honda, ela tá lá em cima já. Por que que ela vai ficar gastando dinheiro abrindo linha de montagem de moto que eles não acreditam? Então, eles já tiraram a CB250R. É uma moto... A CB250, na realidade. É uma moto que ela veio pra cá. Moto importada. Moto com custo operacional alto. Então, a margem pequena comparado às motos fabricadas aqui. E a Honda tirou de linha. Porque viu que não vendia muito, não valia a pena. Era um nicho. Então, ela pensa assim. Cara, a gente tá ali fazendo nosso feijão com arroz. Dá dinheiro. Essas motos de baixa cilindrada. Tá tudo certo. Não vamos ficar gastando dinheiro com linha de montagem. Porque linha de montagem, galera, é custo operacional. Pensa comigo. Toda linha de montagem. Se eles pegam uma moto... Vamos lá. Uma CBR190. Que tem, né? Acho que é uma CB190R. Enfim. Essa esportiva da 190. Motor 190. Se eles inventam de trazer pra cá. E trazer no CKD. No regime CKD. Eles têm que abrir uma linha de montagem. Ou seja, é contratar gente pra montar essa moto. E se eles vão importar essa moto ou abrir uma linha, é dinheiro. É custo. É contratar gente. É abrir mais uma linha. É mais contratação. É custo operacional. Será que vai vender? Será que vai justificar? É isso, galera. É como uma empresa... Pense na empresa que vocês trabalham. Ou na própria empresa de vocês. É a mesma coisa. Não tem diferença. Não é porque, ó meu Deus, é Honda, é uma gigante. Não, é tudo custo operacional. Então, eles estão lá. Tá tudo certo. Pra que a gente vai inventar? Vamos gastar dinheiro pra quê? Vamos observar. A gente tá no topo da montanha. Imagina que tá no topo da montanha. Tá vendo os caras subindo a montanha lá. Se desgraçando toda. A Yamaha, ela parou um pouco antes do cume. Da montanha. Ela tá lá parada. Ela só olha pra cima e fala... Ô Honda, tudo bom? Tô aqui, viu? Tô aqui. Qualquer coisa... Eu posso dar uma chutadinha na cabeça deles lá embaixo. Eu vou ficar aqui, tá bom? Eu te dou apoio. Beleza? Aí a Honda olha pra baixo. Nem fala nada. Não liga. Entendeu? E a Yamaha tá lá. Pra dar um chute na cabeça de quem tá vindo. E a galera lá embaixo. Ah! Subindo lá a montanha. Se desgraçando toda. É isso. Quem tá lá embaixo é que tem que correr atrás. As duas que tão lá em cima não ligam. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto